Fala, futuro residente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de trás para frente, esse vídeo que é feito para você bizurar todos os assuntos de prova de residência médica. E hoje a gente vai falar sobre trauma raquimedular e sobre as fraturas de bacia. Exatamente isso. E ao meu lado está o professor Davi Norton, que vai comentar exaustivamente esse assunto com todos os bizus de prova. E a gente vai começar com trauma raquimedular. E sobre trauma raquimedular, o que cai? Você tem que reconhecer as síndromes medulares, reconhecer, saber fazer o exame físico, mais importante, o nível sensitivo, saber identificar um choque medular e qual a conduta nesse momento e também o choque neurogênico. Não é isso, professor? Exatamente. E vale a gente lembrar, trauma raquimedular é o tema mais cobrado da parte de trauma ortopédico. Então, chance gigantesca de cair na sua prova aí. Beleza. Então, sobre exatamente isso, sobre o exame físico do trauma raquimedular, o que cai, professor? Eles falam bastante do nível. Então, vamos lembrar que a lesão da medula é a única que consegue criar um nível neurológico. Então, nível neurológico a gente define pelo último nível, que você tem uma função normal e abaixo dele vai ter uma função anormal. Você não consegue fazer isso com outra lesão. Então, não tem nenhuma lesão encefálica que você consiga fazer uma perda completa aí de sensibilidade, de imobilidade abaixo de determinado nível. Por isso, quando ele falou pra você que tem um nível neurológico, é uma lesão, é um trauma raquimedular. E aí, são três níveis mais importantes. Eles perguntam exatamente isso na prova de residência médica, que é o nível de T4, T7 e T10. Quais são, professor? O que ele tem que conhecer? Níveis favoritos, né? Então, T4 é a altura do mamilo, T7 é a altura do chifoide e T10, lá, a altura do umbigo. Interessante que eu já vi uma questão que ele falava que T8 era nível do chifoide. Também pode ser assim, não pode brigar com a prova, né? Exatamente, não brigue com a prova. Então, se colocar assim, tipo, T10 é o umbigo, não é, né? Desculpa, T10 é o chifoide? Não é, né? Então, tá muito longe. Mas, às vezes, ele pode ter considerado o quê? T7 é onde você tem a lesão aí do chifoide e abaixo dele, então, T8 pra baixo que você perdeu a sensibilidade. Então, você ainda manteve a sensibilidade no T7. Eu acredito que essa questão tava indo mais nessa linha. Mas, de novo, se colocar um negócio muito próximo, né? Não briga com a prova. Não briga, exatamente. Excelente, você vai acertar a questão. E se você errar, a gente entra com recurso pra você, beleza? Vamos lá. A próxima coisa que cai muito, pessoal, é sobre as síndromes medulares. E aí, são duas principais pra prova de residência médica que não é tão comum você ver na prática, mas elas caem bastante. Quais são, professor? Exatamente. É muito raro de ver na prática, na verdade, né? Então, o Brown Secard, que é uma das principais... Nossa, hein? Falei de novo aí, professor. Até parece que eu sei falar, né? Brown Secard. Eu gosto de lembrar do Charlie Brown, pra você lembrar ela. E a outra é a centromedular, que é dos velhinhos. A Brown Secard. Eu acho que é assim. É a m-secção da medula, não é isso? Exatamente. Uma m-secção da medula. Então, pra você lembrar... Por que você lembra do Charlie Brown? Porque o Charlie Brown é fraco e a dor tá sempre do lado dele. Então, você tem uma lesão de um lado. Então, por exemplo, do lado esquerdo. Desse lado esquerdo, o que você vai perder? A força, igual o Charlie Brown. Você vai ser fraco. Mas você vai continuar sentindo dor. Porque você vai perder a dor do outro lado. E a sensibilidade profunda, isso é importante lembrar. Então, a térmica dolorosa contra o lateral, mas a sensibilidade profunda e a própria percepção, ela é preservada, ela é perdida no lado da lesão. Então, você perde a força e a própria percepção profunda. Você perde a força e a própria percepção profunda do seu lado, do lado da lesão. Exato. E a térmica e a dolorosa do lado contralateral, porque é onde há a decusação. Exatamente isso, pessoal. Esse quadro clínico cai muito na prova de residência médica. E a outra campeã de prova, você pode dizer pra gente, professor? É a centro-medular, que é uma lesão mais centro-medular, como o próprio nome diz. Ela é mais comum de idosos, porque geralmente você já tem alguma estenose. É um trauma de baixa energia, né? Então, você viu assim, a trauma raquimedular em idoso, ele vai te direcionar pra centro-medular. Tem uma perda de força mais em membro superior que membro inferior. Tem uma recuperação aí, mais ou menos, metade dos casos. Guarda a informação, pessoal. Desproporcional. Maior em membro superiores do que maior em membro inferior. Essa é a grande dica do enunciado pra você acertar as questões de prova que pedem esse diagnóstico. Existem outros síndromedulares, como a síndromedular anterior, a síndromedular posterior, mas elas caem bem menos na prova. Uma que também já caiu, especialmente na prova da Unicamp, foi a síndrom da cauda equina, que é uma emergência também, né? Então, como é que ela se apresenta, professor? Lembra, ó, a cauda equina, você vai lembrar do cavalo. Por que você vai lembrar do cavalo? Ela anestesia em cela. E por quê? Cavalo, quando anda, o que ele faz? Faz cocô na sua frente, né? Não perde o controle dos esfíncteres. Exato. Esse é o grande truque da cauda equina. E o tratamento é emergencial, não é isso? Emergência. Uma das poucas emergências ortopédicas. A primeira é comer e as outras vêm depois. Mas você precisa operar, porque você tem até 48 horas para reverter esse déficit. Excelente. E aí, continuando o trauma hack medular, uma coisa que está muito frequente nos ensinamentos enunciados é o choque medular. E o que é esse choque, professor Davi? É literalmente que a medula entra em choque. Então, ela leva um trauma e fica em choque e para de funcionar. Isso significa o quê? A informação chega na medula, mas não passa para baixo. E a informação vem de baixo para a medula e não passa para cima. Esse é o grande problema. Então, ela literalmente para de funcionar daqui a nível para baixo. grande chamariz dela é o quê? É a perda do reflexo bulbo cavernoso. Então, você vai lá fazer o toque retal e não vai ter a contratura. Você vai estimular e não vai ter a contratura ao toque retal. O que é importante dele? Ele volta em 24 a 48 horas. Quando ele voltou, quer dizer que o choque medular acabou. Extremamente importante. Não dá para você definir se tem algum prognóstico, se tem algum potencial de melhora ou qualquer nível de lesão até sair do choque medular. Isso é extremamente importante. Excelente comentário. Questões de provas repetitivas sobre esse assunto. Então, o reflexo que você tem que procurar no choque medular é o reflexo bulbo cavernoso. E enquanto ele não estiver presente, você não pode avaliar o nível neurológico desse paciente. Muito frequente essa pergunta. A gente colocou até no nosso simulado e muita gente errou essa questão de prova de residência médica. Beleza? Não deixa de conferir esse assunto para você não errar essas pegadinhas clássicas. E até a vida prática mesmo isso é bem importante, né professor? Exatamente. Não dá para você dar a notícia triste. Aliás, eu desisti de fazer coluna por isso, porque é muita notícia triste. Mas não dá para você dar a notícia triste sem ter passado o choque medular. Excelente. E aí, sobre o tratamento de doutoral marraque medular, existem algumas polêmicas, especialmente nas questões mais antigas, que envolvem principalmente o que, professor? Os corticoides, né? Então, já desde a década de 2010 para frente, a gente sabe que não tem nenhuma utilidade o corticoide. Então, tinha muitos protocolos de metilopredinizolona antes disso. E tem até questão antiga perguntando do protocolo. A gente não usa mais. Por quê? Porque não serve para nada. Ele só aumenta a chance de pneumonia. E isso é importante você lembrar. Na verdade, corticoide em ortopedia, diferente de reumato, corticoide em ortopedia não tem indicação. Para nada. E da dermatologia também, né? Exatamente. Eles gostam dessas coisas aí. Mas a gente nem sabe usar corticoide. Vamos falar a verdade. A gente não sabe usar. Então, por que se meter nisso, né? Beleza. Outra coisa que cai nas questões sobre trauma haque medular é sobre a imobilização. Normalmente, eles falam da prancha. Eles querem saber o que você tem que fazer com a prancha. E aí, professor Davi, o que a gente tem que fazer com a prancha? Um procedente com um trauma haque medular. Exatamente. As pessoas erram muito isso. Por quê? Porque o colar cervical, a gente tem ideia do quê? O colar cervical, você coloca, ele está lá imobilizando para o cara não ficar tetraplégico. Então, essa é a ideia, né? Então, você vai ficar com o colar cervical até o fim da vida. Até você ter certeza que não tem lesão nenhuma. Mas a prancha, ela não está imobilizando nada. Ela só serve para transporte. Então, esse é um erro comum. Transportou o paciente, chegou no hospital, fez o ATLS primário, paupou lá tudo, blá, blá, blá. Tira a prancha e movimentação em bloco. Se você tiver dúvida de alguma lesão, tóra com o lombar. Mas assim que possível, já tira. Por quê? A prancha é dura e faz escara. Além de ser desconfortável pra caramba. Incomoda muito, pessoal. Muito mesmo. Então, as questões de provavelmente falam isso. É para você tirar a prancha, não é isso, professor? Exatamente. Algumas vezes, eu até coloco assim, não, você tem que esperar o cirurgião de coluna chegar e avaliar para você tirar a prancha, coitado, do paciente, né? Tem lugar que não tem. Exatamente. Não vai chegar nunca. E quantos pacientes a gente recebe que ainda estão com a prancha, né? Nossa, é bastante coisa mesmo. Exatamente. Boa. E aí, o próximo tema sobre trauma racimedular que cai na prova de residência, cai bastante, para mim, nas questões de cirurgia, é o choque neurogênico. E o choque neurogênico tem uma grande dica para você não errar o diagnóstico. Qual seria, professor? É, a grande chamada do choque neurogênico é o quê? É a bradicardia e hipotensão. Então, normalmente, você tem o quê? No choque, você tem a hipotensão com uma taquicardia responsiva. Tem algumas exceções, tá? Ah, ele tem um marca-passo, ele não vai ter uma taquicardia responsiva. Ah, ele usa beta-bloqueador, não vai ter uma taquicardia responsiva. Mas, principalmente, ele tem um trauma racimedular, ele tem hipotensão e bradicardia, é um choque neurogênico. E uma coisa que costuma cair na prova também, Otavir, é o seguinte, o paciente com choque neurogênico, ele tem que ter uma lesão de medula alta, não é isso? Não pode ter uma lesão de medula. Às vezes, eles comem bola nisso, mas, a princípio, é T6 para cima, porque aí você perde o controle vasomotor de boa parte do seu corpo, você consegue ter aquela vasodilatação, e aí você vai perder, você vai ter uma diminuição da pré-carga, né? Então, você não tem volume para chegar lá no coração. E, né, quanto mais alto, maior a chance de você não ter a resposta cardíaca, né? Uma coisa também que as questões fazem, às vezes, pessoal, é que elas não colocam a bradicardia, mas elas colocam o paciente francamente hipotêncio com a frequência cardíaca normal, ou seja, sei lá, 70, 60. O que você tem que prestar atenção é que um paciente, para estar hipotenso, ele tem que estar com a frequência cardíaca aumentada. A frequência cardíaca, normalmente, ela vem primeiro, então você tem que ver essa discordância e ligar o sinal de alerta. Algumas vezes, eles caem o tratamento do choque neurogênico, e aí você tem que ficar atento para saber qual é a resposta que ele quer. Qual a resposta que ele quer, pessoal? Ele quer sempre ouvir vasopressor. Então, ele pode até falar alguma coisa de soro, mas é vasopressor. Então, tem que ser a alternativa do vasopressor. O que você precisa lembrar com relação ao vasopressor? O paciente vai chegar com choque, então você vai fazer aquele teste de volume. Você sempre faz parol de volume, dois acessos periférios calibrosos, bambamá. Fez a parol de volume, não respondeu ao volume, e aí a gente continua naquele esquema, a hipotensão, e você falou muito bem, é uma bradicardia relativa, porque você esperaria um ataque cardíaco. Exato. Então, está dentro da frequência normal. Você vai pensar, lógico, no nível neurológico, você vai pensar em um trauma haquimido e um choque neurogênico. E aí, você vai fazer o vasopressor, você não vai se supor veia periférica. Você pega um acesso central e aí você faz o vasopressor. Então, tem uma questãozinha especificamente sobre isso. Excelente. Então, essas são todas as dicas para você não errar nenhuma questão sobre troca, como é que não errar com o medular. Se você quiser fazer essas questões, você pode acessar o nosso banco de questões, tem milhares de questões lá, são mais de 54 mil questões comentários em texto, mais de 30 mil questões comentários em vídeo, e você vai ver que esses assuntos que a gente falou agora despencam na prova de residência médica. E o próximo tema são exatamente mais um dos queridinhos da ortopedia, que é a fratura de bacia. Por que ela é tão importante e tão cobrar nas provas de residência médica, professor? Porque, basicamente, só dá para morrer na ortopedia na fratura de bacia. Nada mais ortopédico te mata, só a fratura de bacia. E a gente está falando talvez de mais uma emergência ortopédica, ou não? Exatamente. Só que essa, até o cirurgião geral consegue resolver. Então, ela não é tão ortopédica assim, mas é uma emergência simples, precisa ser tratada a bacia instável. Posso te dizer, quando o ortopedista faz uma questão de prova prática, ele coloca exatamente a fratura de bacia, porque ele quer que você aprenda a não chamar ele na hora da emergência, porque ele quer que você aprenda a passar uma coisa, que é... Exatamente. Tem que saber passar o lençol para não encher o nosso saco, porque a gente quer usar o lençol para outra coisa. Exatamente. Então, o que é importante se lembrar da fratura de bacia? Paciente hemodinamicamente instável. Com uma bacia instável, aí você vai definir como? Pelo exame físico, você vai fazer sua avaliação da bacia, vai ver que a sínfice pública está aberta mais que 2,5, ou vai ver que na compressão lateral tem crepitação ou dor, ou vai ver que na compressão anterior-posterior, que é a última que você faz, vai ter abertura, crepitação ou dor. Então, você definiu, diga. Só para te falar, esse passo a passo é muito importante, porque ele é cobrado exatamente nessa ordem, no checklist de prova prática, e também não pode cair na tua prova teórica, mas é muito importante que o aluno saiba isso, e que ele pare assim que ele identificar que a bacia instável, não é isso, professor? Exatamente, que cada um desses testes, a gente começa do menos, que mexe menos para o que mexe mais. Cada um desses testes pode instabilizar. Ah, palpar a sínfice pública, vai instabilizar? Não tanto assim, mas se você viu que está aberto, já fechou que é uma lesão instável. É porque teve questão de prova prática, pessoal, que o aluno continuou, e aí ele perdeu a questão, zerou. Porque estava causando uma hiatrogenia, não é isso? Exato. Você deu um exame positivo, você não vai persistir, porque aumenta a chance de você quebrar os poucos coágulos que se formaram lá e que estão estabilizando o paciente. Então você não pode prosseguir. Mesmo a compressão anterior-posterior é uma vez, né? Ou deu positivo ou não deu, acabou, você não prossegue. Exato. E o que leva ao sangramento maciço, assim, na pessoa, da parte do trauma da bacia? Qual é a estrutura lesada? É o plexo venoso sacral, esse é o principal. 85% aí das vezes é o plexo venoso. E o interessante é que a lesão do plexo venoso sacral, ela é difícil de tratar, né? Porque é um sangramento venoso, não é um sangramento tão arterializado. Eu fico ele babando, babando e não para de sangrar, né? Isso. Você precisa lembrar o quê? Que é um sangramento de zona 3, retoperitonial, que é uma pergunta clássica. Você precisa lembrar que você não vai se meter ao herói e tentar mexer lá, porque vai dar ruim, o paciente vai morrer. Então o que você faz? O packing. O packing é basicamente abrir lá, colocar em volta da bexiga trilhões de compressas, ocupar espaço e deixar a coagulação fazer a sua magia. Exato. E a questão pode perguntar exatamente isso, ela pode perguntar qual a estrutura lesada, você vai marcar lá o plexo venoso sacral. E algumas vezes eles colocam no meio do enunciado o tipo de mecanismo de trauma que leva a fratura de pélvica, a fratura de bacia mais grave, que é a fratura em livro aberto. Então você tem que reconhecer que é exatamente a compressão anterior e posterior, não é isso professor? Exato. A gente tem a classificação de Jungburg, a gente fala de quatro tipos. Tá bom. A gente tem o cisalhamento vertical, que é menos comum, caiu em pé, cisalhou. A gente tem a compressão anterior e posterior, que é quando ele é atropelado de frente. A gente tem a compressão lateral, que é quando ele é atropelado de lado. Eu falo atropelado, mas é qualquer trauma desse tipo, né? E tem um componente, o mecanismo combinado. As duas principais, compressão lateral e anterior e posterior. A mais grave, compressão anterior e posterior tipo 3, que é o livro aberto, que tem mais de 63, acho que 67% aí de hemorragia. Nossa. Muito grave. E mesmo a compressão lateral tipo 3 é mais de 60% aí de hemorragia. Excelente. Então, a gente já falou como é que o nosso aluno tem que avaliar a bacia, isso é importante para a prova prática e para a prova teórica, mas só repete para a gente, quando é que ele tem que fixar essa bacia? Quando é que ele tem que passar o lençol? É, a gente gosta muito de brincar lá no HC de instável e instável. Não sei por que o sotaque carioca, mas a gente fala instável e instável. O paciente tem que estar instável e a pelve tem que estar instável. Se tem alguma coisa estável, você não precisa fixar, não precisa passar lençol. Isso é importante lembrar. E aí, pessoal, que é uma pergunta muito clássica também de prova de residência, é se eu tenho que passar o lençol, onde é que eu passo esse lençol? Exato. Inclusive, caiu na minha prova prática da Santa Casa. Nossa! Eu não fazia a menor ideia. Mas aquele ano eu passei, mas foi apesar disso, tá? Qual que é a ideia? Você pode passar o lençol, você cruza os membros inferiores e roda interno, isso já te ajuda a segurar, e você vai passar o lençol na altura do trocântor maior. Por quê? Imagina que você está colocando no trocântor maior, e o trocântor maior está empurrando o acetábulo e aí fechando a bacia. Não adianta passar na cristilíaca. Então, decora essa palavra, trocântor maior, porque é exatamente assim que cai na prova de residência médica. E aí, pessoal, as questões hoje em dia de prova de residência médica, elas estão indo além. Porque é o seguinte, você vai passar o lençol e o seu paciente não vai melhorar. E aí existe um dadozinho do exame, um exame complementar, que ele vai te ajudar bastante a definir a conduta, para onde é que você vai. Se cai na minha prova da SUS, se cai na minha prova da Rússia de São Paulo. Eu, graças a Deus, acertei essas duas questões. Mas qual é esse dado, professor Davi? Então, vamos lá. O FESTE é extremamente importante. Por quê? Está lá na sua triagem, está lá no C. Você vai fazer o FESTE. Você vê que a bacia é instável, beleza. É uma das causas. Mas você precisa ver se não tem sangramento abdominal. O FESTE chove mesmo. Lembra que ele é a nossa alternativa ao lavado peritonial diagnóstico, que era o que a gente fazia antes de ter o FESTE. E qual que é o problema do lavado peritonial? Você pode cortar e sangrar, porque você cortou a pele. Então, ele pode te enganar. O FESTE não te engana. Então, o FESTE vai ver o quê? É basicamente isso. Está sangrando dentro da barriga ou não? Então, está sangrando dentro da barriga, a sua prioridade é a barriga. Lembra que o ortopedista sempre vem depois. Boa. Exceto quando é para comer, ele vem primeiro. Mas a barriga vem primeiro. Então, você vai lá, você vai fazer ela para outra minha exploratória. Beleza. Identificou que o sangramento é da barriga? Sucesso. O paciente deve estabilizar. Se ele não estabilizou, aí sim, a sua pelve ainda é culpada. Então, você vai fixar a pelve, mas você já passou o lençol, porque você é um cara esperto, né? Exato. O FESTE veio negativo. Aí sim, você vai pegar lá e você vai, a culpa provavelmente é da bacia, você vai fixar a bacia. Você já passou o lençol? Sucesso. O paciente está estabilizado, você pode fazer o quê? Você pode fazer o packing ou, que eu tinha falado da arteriografia, que é o exame que vem depois, né? Boa. Não, o paciente não está com o lençol. Você sempre precisa fixar a bacia primeiro. Então, se ele está sem o lençol, primeiro você faz, ou você faz o lençol, né? Ou você faz o fixador externo, e aí você faz de novo o packing e a arteriografia. Excelente, pessoal. Então, é exatamente isso, né? Como o professor Davi falou, o FESTE, ele ajuda muito na tomada da conduta. E preste atenção que é o seguinte, o FESTE, ele detecta líquido livre intraperitonial, e o sangramento da pélvula, normalmente, ele é retroperitonial. Isso é que dá a diferença. Então, se o paciente está instável homoginamente, o lençol passado e um FESTE positivo, ele está te falando o seguinte, amigo, esse cara tem uma lesão abdominal também. O cara não precisa quebrar a sua pélvula, ele pode ter uma lesão hepática, uma lesão esplênica. Então, ele está te falando assim, aborda a barriga, deixa o lençol lá, e vamos ver se resolve. Mas aí, se o cara tem uma estabilidade hemodinâmica, você já passou o lençol, você fez o FESTE, ele deu negativo, ele está te falando para o seguinte, amigo, essa pélvula continua sangrando, você tem que resolver. E aí, tem duas respostas para a prova de residência médica, pode ser a arteriografia ou também pode ser o tamponamento pélvula. Então, é importante a gente lembrar que, tecnicamente, são equivalentes, mas a décima atualização da TLSE já fala o quê? Que a sua preferência vai ser pelo packing. Presta atenção que vai ter gente que vai seguir o livro e o texto dizendo que são equivalentes e vai ter gente pegando a décima atualização. Então, cuidado aí. Nas questões que você fez, professor, normalmente eles colocavam as duas opções ou é só uma para você identificar? Eles acabam te deixando, te levando de uma forma que vai ser uma das duas. Não, você não precisa você escolher, ah, estão exatamente iguais e ou é o packing ou a arteriografia, tem que escolher o melhor. Não, eles te falam uma coisa absurda, tipo, arteriografia e fixação interna da bacia. Não vai rolar, né? Não rola. Então, você vê pelas outras coisas e algum dos dois é o packing ou arteriografia. A fixação é externa, na verdade, não é isso? Exato, você faz a fixação externa, por quê? Fixar externa em uma bacia leva, sério, 10 minutos, sem brincadeira. E para fazer a fixação interna vai ser, lá, duas, três, quatro horas. Então, não dá para fazer. Excelente. Então, era isso, pessoal, sobre fratura de bacia e sobre trauma raquimedular. Espero que vocês tenham gostado. Esses são todos os bisus para você acertar as questões de prova de residência médica. A gente se vê em um próximo de trás para frente. Beleza, Davi? Deixa seu Instagram aí e qualquer dúvida do pessoal que tiver para tirar. Isso aí. Meu Instagram é ortopediaemunuto1comdígito. E, como eu sempre gosto de falar, ortopedia é a melhor especialidade do Estratégia Média. Invejosas dirão que é mentira, né? Mas é. Beleza. Foi um prazer, pessoal. Vejo vocês na próxima de trás para frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.